Meu nome é Romulo, eu sou do agrupamento Luz Verde, que fica em Manaus, Amazonas. Eu sou aqui da vizinhança de São Sebastião, do agrupamento Falcão Real. Os serviços de Barraulá começaram a minha vida de uma maneira que hoje eu sigo ativamente na minha comunidade. Então tudo foi muito novo pra mim. Eu acompanhei, de certa forma, o meu processo, o meu crescimento dentro da comunidade. E a comunidade aqui é uma comunidade muito boa, né? É uma comunidade muito vibrante, que tem uma vida comunitária muito forte. Quando nós chegamos aqui, era uma comunidade muito pequena. Na verdade, era eu e meu marido só. Então eram só essas duas atividades, aula de criança e reunião devocional. Depois nós começamos com o de pré-jovem. E hoje nós estamos aí com várias reuniões devocionais, festas nove dias vibrantes. Mas atualmente eu estou servindo como um pioneiro no canto do rotinó, que fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O que é importante é a gente sempre colocar o serviço como centro de nossas vidas. Qualquer coisa que a gente faça. E estar constantemente pensando nisso. Poder servir a causa de Deus, né? De poder... Como a fé Bahá tem me ajudado bastante como pessoa, como indivíduo, servir a humanidade. O que me motivou, né? E eu acho que motiva todos os jovens que estão aqui, é o amor mesmo. Por Bahá o Lá, o amor que a gente tem pela causa. E também a gente entender a importância, né? A gente estudou muito os materiais, as cartas, né? Dos planos. O que a gente lê nas últimas cartas da CMEA Nacional e também na Casa do Impessoal da Justiça, é que o pioneirismo vai impulsionar o plano de cinco anos. Isso é uma estratégia muito eficaz, para que a gente alcance as metas desse plano. A fé Bahá, ela acredita na unidade de todo mundo. É uma causa universal, uma fé comum. Se não fosse os pioneiros, os Bahá não estariam em todos os lugares do mundo. Como a gente quer unir o mundo inteiro sem dizer que a gente não está em todo lugar. Como o Bahá, nós temos esse fundamento que é a mensagem da unidade. E se a gente não tem essa mensagem de unidade espalhada no mundo todo, em todas as regiões ou em todas as localidades, como a gente pode transmitir essa unidade para o mundo? Esse período atual é uma honra, é um privilégio, que poucas pessoas vão ter. Porque a gente sabe que vai ter um momento que não vai ter mais pioneiro, né? Porque as comunidades já vão estar desenvolvidas e tal. Vai ter ajuda, ajuda externa, né? Não mais pioneiro. Em todas as terras, os que foram atraídos à mensagem de Bahá'u Lá e são comprometidos com sua visão, estão sistematicamente aprendendo a dar realidade aos seus ensinamentos. Contingentes de jovens estão se tornando cada vez mais conscientes de sua identidade espiritual e direcionam suas energias para o progresso de suas sociedades. Provenientes de todas as raças, religiões, nacionalidades e classes, há almas que estão se unindo ao redor de uma visão da humanidade como um só povo e da Terra como um só país. Tantos que há muitos sofrem estão encontrando sua voz e se tornando protagonistas do seu próprio desenvolvimento com habilidade e resiliência. Em vilarejos, vizinhanças, povoados e cidades, estão surgindo instituições, comunidades e indivíduos dedicados a trabalhar em conjunto para o surgimento de um mundo unido e próspero. Assina a Casa Universal de Justiça.